Olá, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini. Meu nome é Mariane Ferreira. E hoje a gente vai falar sobre dinâmicas sobre obediência. Essas dinâmicas foram desenvolvidas em conjunto com a Elaine, que é uma professora de uma igreja dominical. E basicamente quando a gente resolveu falar sobre isso, a gente queria falar sobre atitudes e ideias para fazer com que os alunos entendessem a importância de obedecer e se relacionassem melhor com ordens. Claro que existem muitas coisas por trás da ordem direta, a educação, a explicação, a contextualização. Mas o principal fenômeno que a gente estava refletindo na época era que ao ato de dar uma ordem, imediatamente a gente tinha a rejeição, né? Hoje as pessoas rejeitam o ato de serem comandadas de certa maneira e a gente precisava falar disso em sala de aula. É muito complicado, principalmente quando o aluno vem de um contexto familiar onde ele não é acostumado a obedecer. Não que os pais não lhe dê ordem ou algo do tipo, mas que ele é uma criança desobediente e que não tem realmente um feedback adequado dos pais a esse comportamento. E aí ele chega na escola e reproduz a mesma coisa. E aí é muito complicado você ter aluno desobediente em sala porque você acaba se desestabilizando, ele acaba levando outros alunos a cometer o mesmo ato. É bem complicado. O que tem que se ver aí é que as ideias de dinâmicas de obediência refletem para casa, mas elas podem ser realizadas tanto na escola dominical, quanto na escola básica, quanto em casa, assim como em outros e diferentes meios, sejam corporativos, enfim. E por isso a gente reservou aí ideias dinâmicas em conjunto com a E-Line. A primeira dinâmica que a gente escolheu foi a do chocolate. Vocês já podem ter visto ela no blog, em outras listas também, porque ela reflete diretamente a motivação de alguém que se importa com você lhe direcionar, lhe direcionar na vida, lhe direcionar nos estudos. O que que objetiva a ordem? Pois é, e a ideia de dinâmica, como é que funciona essa dinâmica? Você vai colocar as pessoas em círculo, vai ser tipo uma batata que passa a passo, eles vão estar passando uma caixa que eles não sabem o que tem dentro, mas que tem um chocolate. E que você deixa claro que quando parar a música, a pessoa que tiver com a caixa vai ter que obedecer a ordem que tem dentro da caixa, independente do que seja. Então meio que gera um suspense dentro do grupo, a pessoa fica apreensiva, ninguém vai estar querendo pegar essa caixa. E aí quando a pessoa que for pegar a caixa abrir, vai ler a ordem como chocolate. Então não necessariamente uma ordem, ela é algo negativo. Não necessariamente a pessoa lhe dizer que você tem que fazer algo, é algo negativo ou é algo ruim pra você. Pode ser algo bom pra sua vida. e é um modo de repensar a questão de obedecer, a importância de obedecer. Exato. O legal dessa dinâmica é, enquanto tá passando a caixa, você começar a meio que pôr um medinho, assim. Ah, olha, quem ficar com a caixa tem que assumir o desafio. E a pessoa ficou com a caixa, daí você dá a oportunidade. Olha, você quer realmente, mas se abrir, tem que cumprir o desafio. Pode acontecer diferentes desfechos. Pode ser que ninguém na roda aceite a caixa. E daí você guarda a caixa na lateral, né, em algum local na sua carteira, enfim. No final da aula, você pergunta, e aí, o que vocês acham que tinha dentro da caixa? Ou o primeiro aceita logo de cara, enfim. Daí você só faz a reflexão. O importante é gerar algum tipo de discussão. Porque esse tipo de dinâmica, elas são delicadas. Se você não faz todo o processo, às vezes fica a mensagem que o aluno tem que obedecer por obedecer. E não, não é esse o ponto. Exatamente. É uma questão de você refletir, né, ter uma visão crítica da situação. Não só obedecer tudo que lhe mandarem, porque também não é benéfico, e nem você rejeitar todo tipo de ordem. Tem que ter um equilíbrio aí, você entender que realmente há muitas ordens benéficas e que você deve e pode seguir. Exatamente. A próxima dinâmica é a obediência, onde a gente busca trabalhar a noção de maturidade, reflexão, através da exposição direta de alguns players da sala de aula, alguns alunos, ou algumas pessoas da família. Qual que é o grande objetivo dessa dinâmica? Fazer com que um determinado grupo reflita sobre o assunto e exponha os pontos fortes e fracos de outras pessoas. Ah, mas Felipe, assim você está expondo outro aluno. Mais ou menos. Porque essa exposição é mediada. Então, você antes faz um contrato com a turma, né? Você fala, olha pessoal, toda semana agora a gente vai escolher um ou dois ou três alunos, e esses alunos vão vir e vão contar pra gente o que ele viu nos amigos de ponto positivo ou ponto negativo. E essas histórias não precisam se limitar ao espaço físico da sala de aula ou ao espaço físico da casa. Podem ser coisas que foram realizadas no shopping, num programa de família, num passeio, na atividade de outro professor. O importante é que eles consigam ponderar pontos fortes e pontos negativos da turma e de colegas. Pois é, exatamente isso. É uma forma de você... A questão de você estar sempre submetendo eles a esse ritual, é um modo de trabalhar e praticar a obediência, né? Porque eles vão ter que obedecer a sua ordem. E ao mesmo tempo de reconhecer os pontos positivos e negativos dos outros alunos, fazer repensar comportamentos bons e negativos e as consequências deles pra comunidade. É bem benéfico, realmente. Exato, é uma junção, uma construção. Eu gosto muito de fazer esse tipo de dinâmica, assim, porque ao aluno, muitas vezes, passa a ideia que ele só pode reclamar. E quando a gente coloca ele frente à sala, embora dê um poder, obviamente, a gente está permitindo que esse aluno se responsabilize pela informação. Ele vai denunciar um colega, realmente vale a pena denunciar um colega. E daí, assim, enquanto eu estou animando essa dinâmica, porque o papel de quem administra a dinâmica é o de animar, fazer com que ela aconteça, eu tento usar de recursos pra ir na direção que eu acho importante, que é justamente a compreensão do outro, olhar ao próximo, aonde acrescentar algo, direcionar do que qualquer outra coisa. Próxima dinâmica é Você sabe seguir ordens? Essa é bem interessante, porque, qual é a ideia? Você vai submeter os alunos a uma atividade, é a dois grupos, né? Vai separar a turma em dois grupos, um você vai dar uma atividade pra fazer, vai dar as instruções de como fazer essa atividade, e o outro você vai só passar a atividade sem dar as instruções. E aí, você, ao término da atividade, vocês vão refletir com a turma qual foi o desenvolvimento, as dificuldades e as vantagens que cada grupo teve ao desenvolver a atividade com e sem instrução, e a importância de se obedecer, como é legal você ter a orientação de alguém mais experiente, né? Que isso pode lhe ajudar e facilitar em muita coisa. Ajuda muito, na verdade, gera uma questão de conseguir ver o mais velho, o professor, o pai, com o olhar de alguém que se responsabiliza por você. Se na outra você tinha que olhar com empatia pra se responsabilizar pelos amigos, aqui é o ato de conseguir ver em quem tá te direcionando o valor que ele dá ali também. Exatamente. Então, essa dinâmica é bem interessante pra você levar pra sua sala, levar pra seu grupo, né? É, ela casa muito bem com a primeira dinâmica, que é a da caixa de chocolate. Porque em ambas a mensagem é muito, ó, quem ensina, quem educa exige. Né? A próxima dinâmica é brincando de obedecer. E daí pra ela a gente precisa de um espaço amplo. Vocês já brincaram de meu pai mandou? Ou o mestre mandou? Então, tem uma pegada parecida, envolve a criatividade. Então, você vai colocar algumas letras iniciais, né? E daí os alunos, a partir daquelas letras, vão dizer, meu pai mandou, letra C, caminhar. E daí o pessoal caminha. E assim vai. E é legal que, mais uma vez, deu forma lúdica trabalhar a questão da obediência, de você praticar isso. Eu acho que qualquer professor já passou, ou já pegou algum aluno que tinha muita dificuldade em obedecer. E isso é um modo de naturalizar, né? É um tijolinho nesse sentido, né? De fazer o aluno ver que a questão da obediência não é algo necessariamente negativo, ou que ele deve rechaçar qualquer tipo de coisa nesse sentido. Exatamente. A gente vai tentando construir nos alunos, então, uma imagem de que todos somos aliados, né? Obviamente, a gente tem que fazer algumas ressalvas e no decorrer a gente faz isso. A quinta dinâmica é fazendo tudo que meu pai mandar. Então, essa daqui é... Lembra um pouco a anterior, né? No caso, você vai dar ordens para os seus alunos ou para o seu grupo que você está brincando e vai dizer a seguinte frase. Antes de executar a frase, você vai dizer... Dá a ordem, você vai dizer... Faremos tudo o que meu pai mandar. Faremos todos e, se não fizer, vai dançar. Então, você vai separar turma e equipes e vai dar a ordem. Seja dançar de uma perna só, seja dar dez giros. E aí, aquelas pessoas que não forem conseguindo cumprir vão saindo da brincadeira. Exatamente. E quem não conseguir, tem que dançar. Vai dançar. É legal essas brincadeiras porque elas são animadas e elas envolvem um bocado de direcionamento. Então, qual é a mensagem que é passada aí? Que para fazer uma aula funcionar, o professor precisa dar direcionamentos. E esses direcionamentos têm que ser seguidos para os alunos, senão a brincadeira não acontece. A criança tem em mente que obedecer é chato, mas seguir ordens de uma brincadeira funciona. Porque para existir a brincadeira, para existir o jogo, há necessidade de regras que são estabelecidas ou de antemão ou pelas crianças. E aí, é um excelente exercício delas verem as regras em aplicação. Pessoal, a gente está aqui no blog do Demonstre. Aqui são alguns avisos que a gente tem. A gente está com os vídeos do museu, que saem nas terças, quintas e sábados. Nós temos também o anunciante da gente, que toda vez muda. Nós temos os vídeos de dinâmicas, que saem aqui no canal. E, por último, os vídeos de entrevista e poemas, que saem lá no canal do Demonstre, www.youtube.com.br Demonstre. Se inscrevam nesses dois canais. É super importante. E nos ajuda a manter o projeto. E você vê nossos conteúdos, ué. Então, a próxima é faça maquete. Faça maquete é o tipo de dinâmica onde você tem que, um, mostrar que as ordens são benéficas. Então, o principal motivador dessa dinâmica é mostrar que, olha, seguir regras é para o teu bem, ajuda a funcionar. Para fazer isso, dois grupos devem desenvolver uma maquete cujo tem um objetivo final. O grupo 1 vai seguir as suas regras. Então, você vai ser bem determinista. Olha, é importante seguir desse jeito, desse jeito, desse jeito. E dizer que eles têm que seguir o passo a passo. O grupo 2 vai fazer do jeito que ele quiser, mas eles não podem ouvir as regras que você passou para o grupo 1. Daí, vamos ver qual é o grupo que termina a maquete primeiro. Obviamente, se a maquete tem algum truque, algum trunfo, o grupo 1 vai fazer isso mais facilmente, mais rapidamente. Se eles seguirem as ordens facilmente. Daí, vai acabar na reflexão. Se eles não conseguirem, ei, vocês ouviram o que eu falei? Vocês seguiram o que foi pedido? Não, por quê? Ah, o outro grupo, ah, mas ninguém nos disse nada como fazer. Pois é, se não disseram como fazer e vocês conseguiram, que, bom, não conseguiram, ah, olha só, se tivessem recebido orientações, teria sido mais fácil, não? Então, esse é o papel do professor. De ser realmente aquela pessoa que vai mediar, vai auxiliar, vai tirar dúvidas. Então, ele já tem uma noção daquele conteúdo que você está aprendendo. E aí, ele vai realmente ser uma pessoa que vai lhe auxiliar. Ele não está para ser um antagonista. A função dele não é antagonizar o aluno, mas sim auxiliar ele no desenvolvimento. No dia a dia, no cotidiano. É porque, muitas vezes, principalmente em momentos um pouco ansiosos, como a gente está tendo agora nesse novo governo, assim, os professores ficam com muita angústia de serem deterministas. Mas é papel do professor dar a ordem, instruir também, comandar. Já a família se incomoda muito, e o aluno, principalmente, quando o filho deles recebe um comando. Mas, em sala de aula, para o aprendizado, eventualmente, você precisa disso. E, nada melhor do que uma boa dinâmica para esclarecer a importância desse processo. Exatamente. E a próxima dinâmica se chama Seguindo as Regras. A ideia é que você pegue um livro, esconde esse livro em algum local, seja na escola, seja em casa, onde esteja o grupo. E aí, qual é a ideia? A ideia é que os outros alunos vão saber onde está o livro, e o aluno que vai procurar, ele não sabe. E aí, ele vai seguindo as dicas e instruções dos coleguinhas. E é, mais uma vez, aquele exercício de obediência. Se ele for seguindo as dicas corretamente, ele vai chegar onde está o livro. Total. Caso ele não, ele vai ter mais dificuldade, vai demorar mais para achar o livro. Pois é. Aqui, a gente pegou essa dinâmica, e ela é uma dinâmica corriqueira das escolas bíblicas dominicais. Então, diferentes igrejas, igrejas protestantes, a catequese e os grupos de evangelho da igreja católica também, exercitam diferentes tipos de dinâmica em seus encontros de jovens. E a gente tirou essa dinâmica de lá. A Elaine, como eu disse, ministra esse tipo de curso. Vocês podem usar lá a Bíblia, o Evangelho, e vocês podem fazer aquele segundo passo que você me explicou mais cedo. Ah, tem outra brincadeira que é espada para o ar, né? Que você, todo mundo fica com a Bíblia pendurada para o alto, e aí se diz o livro da Bíblia e o versículo, o capítulo e o versículo. E aí, quando diz já, todo mundo começa a procurar o livro para ver quem consegue achar o versículo primeiro. Exato. É uma competição. E é uma pegada bem maneira, assim, porque faz a gente ter uma uma espécie de empatia pelo livro da Bíblia. Agora, isso é para quem é cristão, isso não é para a escola básica. Não é escola básica? Usa um livro comum, né? Usa um livro literário, usa o livro deles. Opa, calma, cadê o livro de história? Por que a gente precisa achar o livro de história? O que tem lá? O que é importante? O que tem da minha disciplina lá dentro? Vocês conseguem entender? A gente tem que criar contextos e avaliação. E a gente tem muito a aprender com os grupos dominicais quanto a isso. A oitava é amar ao próximo. Essa brincadeira é legal porque também trabalha com a questão da empatia, né? Do você se colocar no lugar do outro. E qual é a ideia? A ideia é que você vai separar em dois grupos. E o primeiro grupo vai ter a missão de fazer cinco perguntas para o outro grupo responder. E aí, depois que se que o outro grupo responder as suas perguntas, tem assim a discussão. Será que se você te fizesse as perguntas para o seu próprio grupo responder, teriam sido as minhas perguntas? Você teria feito um livro mais fácil, mais difícil? Né? Essa questão de você quando está fazendo as coisas para o outro, você acaba às vezes pegando pesado ou fazendo coisas que você não desejaria que fizesse com você. Exato. Muitas vezes é legal a gente fazer uma inversão assim, ó. Por exemplo, se forem questões que eles precisem pesquisar, questões de pesquisa, inverte. Diz assim, ok, vocês criaram essas cinco questões, o outro grupo criou essas cinco questões e uma era para eles. Inverte. Cada um fica com a questão que o grupo tinha planejado para si e fica com as suas mesmas cinco questões. Uou! O pessoal vai dar um nó na cabeça e vai ser tão maneiro porque eles vão ter que trabalhar com a própria ordem que eles determinaram. Se eles foram sutis e razoáveis, beleza, vai ser um trabalho que vai ter tranquilidade. No entanto, se eles exageraram a conta, eles vão ter que arcar com isso. E é bacana refletir sobre, mas deixar eles fazerem os trabalhos. Olha, eu trabalhei numa escola chamada Castro Alves ano passado, mas ano retrasado eu vi isso acontecer com um professor. Era uma professora ela tinha feito os trabalhos em equipe e cada equipe tinha que selecionar três pesquisas para uma outra equipe realizar. E no final ela viu que dois grupos estavam passando da conta, pedindo coisas muito épicas. Ela falou, vamos fazer o seguinte, cada grupo vai ficar com as suas perguntas de pesquisa para não ter confusão na sala, mas não pode mais mudar. E daí foi uma angústia, os alunos reclamaram. Teve até caso de um grupo que foi na diretoria, mas o importante é que eles refletiram sobre opa, exagerei, passei da conta, não pode ser assim. A próxima dinâmica é a obediência e resignação. Aqui a gente tem uma cartelinha, essa cartelinha está em boa qualidade quando você clica para abrir em seguida. Vocês podem imprimir ou vocês podem preparar cartelinhas parecidas. então o ideal é que você embaralhe essa cartela e diga os números, os equivalentes, a letra A significa tal número e depois você coloca os números em ordem, em ordem crescente, em ordem crescente e as pessoas vão ter que descobrir qual que é a palavra. Exatamente, à medida que elas forem vendo que as letras têm os números indicando e já existe a ordem crescente dos números, elas vão aos poucos ordenando essas letras e aí a ideia é que quem primeiro descobrir que palavra é antes de completar ganha a brincadeira. Exato, o ideal é fazer isso com um grupo mais novo ou é legal fazer uma alegoria, fazer uma dinâmica bem chamativa, fazer com que eles se encantem, participem, isso tudo funciona muito bem. A próxima dinâmica é a obediência em sala, já lidando um bocado com a realidade do professor no caso. Essa dinâmica é legal porque ela tem a mesma pegada da brincadeira da estátua. Então vai ter uma música tocando, todo mundo vai estar dançando, sendo que quando o líder falar estátua, ao invés de você mesmo parar do jeito que você preferir, você vai ter que parar do mesmo jeito que o líder parar. E aí é que tem o desafio, a ideia é que o líder coloque em posições um pouco mais difíceis que o convencional para ser um desafio realmente para todo mundo que está participando e quem não conseguir cumprir o mesmo movimento, mesma posição, está desclassificado. Exato. É um tipo de exercício bacana, divertido e que faz com que o líder se coloque na mesma posição que os participantes. então realmente o líder vai fazer posições mirabolantes para dificultar o jogo, mas o líder faz os mesmos movimentos, entende? O líder está participando tal qual e isso é um evento interessante para a gente entender. Acabam por aqui as dinâmicas de obediência que a gente pensou. Falando sobre ela agora, essa lista foi escrita no início do ano passado, a gente refletiu várias outras ideias também e entende que o conceito de obediência vai muito além do que essas dinâmicas abordam, é claro. Então, eu queria ouvir vocês um pouco. Comentem aqui embaixo, comentem no post e me digam o que seriam boas dinâmicas de obediência para trabalhar o quesito de a quem devo obedecer, o que é obediência e o que é exagero, que eu acho que são conceitos interessantes para a nova contemporaneidade também, né? Exatamente, porque da mesma forma que tem alunos e pessoas que têm dificuldade em cumprir ordens, tem pessoas que não sabem dar ordens e que acabam confundindo dar ordens e orientação com humilhar, com constranger. Então, tem os dois lados, né? Tem as pessoas que não sabem e não aceitam ordens e as pessoas que não sabem dar ordens. Então, tem muitas coisas legais que a gente pode refletir e tem muitas outras possibilidades de dinâmicas que vocês podem nos sugerir também. Claro, com certeza. É isso, pessoal. muito obrigado por terem participado até aqui. Tchau. E até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.